A presente reunião destina-se à oitiva do Sr. Hans Rive, do Rio Nascimento. Tenho um requerimento, com V. Exª, para que, dada a relevância da testemunha que vamos ouvir, eu estou requerendo que essa sessão pudesse ser fechada, só com a presença dos parlamentares e dos assessores cadastrados. Após eu ler o expediente, eu vou colocar para o plenário decidir. Presidente, com todo o respeito ao deputado da oposição, nós entendemos que, por mais que a ação trabalhista dele tenha tramitado em sigilo e ela tenha sido dado conhecimento, esse documento foi dado acesso aqui aos parlamentares, mas isso não inibe, até porque ele está acompanhado do advogado dele, de falar e de responder aos questionamentos. Eu acho que todos e todas nós que estão aqui adoraríamos que a sessão fosse pública. Acho que ninguém tem mais interesse do que nós que compomos a comissão de que seja dada publicidade às discussões que se afetam aqui. Mas existe uma questão muito objetiva. Por mais que jornalistas tenham atido acesso, enfim, não importa, o judiciário decretou o sigilo sobre esse processo. E tornar a sessão pública seria limitar a nós, parlamentares, de fazer perguntas que tenham referência a informações que estavam nesse processo. Assim, assim, desculpa falar, gente, eu concordo com a senhora, entendeu? O que está rolando aqui nessa situação, o que está acontecendo nessa situação, quando eu fui cumprimentado pelo Gabeira que está sentado aqui, ele me chamou de favelado, entendeu? Mentira! Você me chamou, eu tenho cara do quê? Só porque eu sou negro? Você mentiu. Eu menti? Peraí, peraí, eu menti que eu... Não, eu estou mentindo? Me chamou de periférico? Agora o negócio é o seguinte. Essa é a esquerda. E outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, isso não é abuso não, porque eu falei no pé do ouvido dele que eu fiz a campanha política dele, ele está atacado. Olha, eu vou levar a votação para o plenário para decidir se nós vamos escolher o depoimento em sessão secreta ou pública. Nós tivemos, é fato que nós não começamos ainda a oitiva do nosso depoente de hoje, o senhor Hans River, mas nós tivemos, nesse pouco tempo em que a comissão está aberta, uma denúncia gravíssima de um parlamentar praticando um ato de racismo contra o nosso depoente. Talvez, o senhor Hans, pela sua cor da pele, talvez pelo seu cabelo, perguntaram, questionaram se vossa excelência era favelado. Um racismo na comissão parlamentar... Olha, a palavra está com o deputado... Cala a boca você, porque você já tem que falar, você já tem que falar, você é mentiroso. Olha, o cara está me chamando de mentiroso. A palavra deputada é do ar. Eu tenho que ser consultado. Se cabelo discriminar, aí eu tenho que ser consultado. E fica aqui, me chamou de favelado. Jamais o Rui faria isso. Meu querido, eu não lhe conheço, mas eu conheço ele. Jamais ele faria isso, sabe por quê? Porque nós estamos na mesma trincheira, eu estou falando, eu estou falando, senhor presidente. Ele não está aqui na condição de convidado. Ele está aqui na condição de convocado. E por favor, respeite os parlamentares e esta casa. O senhor não tem o direito a falar agora. Você não tem o direito de falar agora. Você não tem o direito de falar agora. Você respeite o parlamento. Estão intimidando o depoente. Presidente, está intimidando o depoente. Que absurdo. É verdade. O PT está com muito medo. Se não houver respeito, eu vou pedir que o senhor decrete a prisão dele imediatamente. Não houve quórum para deliberar, invocando o artigo 148, seu inciso primeiro, que diz No dia previamente designado, se não houver número para deliberar, a comissão parlamentar de inquérito poderá tomar depoimento das testemunhas ou autoridades convocadas, desde que estejam presentes o presidente e o relator. Como o presidente está presente e a relatora está presente, defino que a reunião passa a ser aberta com a presença de assessores e da imprensa e do povo em geral. Quem pagava, quem contratava e quem financiava esse... Então, agora a senhora vai entrar uma discussão imensa aqui, porque assim, aí parando para se analisar, eu até peço desculpas para um ou outro aí que não tem nada a ver e tudo mais, mas só que a Iacos, ela tinha uma forte ligação com o PT e o PT fazia um baita pagamento para a Iacos. Quando o Lula entrou na prisão, a Iacos recebeu um determinado valor. E eu estava no décimo andar, fazendo o trabalho da chipeira e apertando para que fosse mandada as coisas para baixo. Eu escutei um burburinho e desci para encher o saco do pessoal de saber o que estava acontecendo e viraram para mim e falaram, você não viu o que vocês mandaram para a gente? Eu falei, como assim? E me mostraram a campanha política do Lula. Entendeu? Passou-se uns dias, a Rede Globo lançou no Fantástico uma informativa falando que o Lula acabou de ser preso, está acontecendo a campanha política dele, né? E o cara estava brigando ali para ser eleito, sendo que estava numa situação meio adversa. O que o Lindolfo e a Flávia fizeram? Eles pegaram, abafaram o caso, mandaram tirar todos os mails que tinham disponíveis no computador dos supervisores e tudo mais e ficaram com a grana. Não tive aumento de salário, não tive nada. E ficaram com a grana. Certo. Primeiro, presidente, senhora relatora, eu quero desmentir cabalmente que o PT tenha contratado, a campanha do Lula tenha contratado a IACOS nesse período, inclusive, que o depoente mencionou. O senhor mencionou que estava submetido a cárcere privado na sua fala. Sim, sim, isso ocorreu quando aconteceu essa situação que houve. Inclusive, colocando em risco a sua saúde, porque o senhor tem diabetes, precisa se alimentar e eles não deixavam sair para comer, é isso? Sim, isso realmente aconteceu, como eu estava falando, que foi no período que teve a batida da polícia lá, que foi uma batida gigantesca. O senhor estava submetido, portanto, a um trabalho análogo à escravidão. É, você entrava às 10 da noite e você ficava até às 6 da manhã sem poder sair. O senhor falou que o partido estava pressionando na reta final da campanha. Que partido era? O senhor identificou ou não? Eu identifiquei. Qual era? Eu identifiquei, falei e direcionei principalmente para o senhor. Para mim? É, então, assim, tipo, o partido que curiosamente, curiosamente, que até depois eu fui ver direito que essa jornalista também é do PT, quem me chamou para vir para cá é do PT, entendeu? E todo mundo vem me fazer a pergunta mais incômoda. Você fez a campanha política do Dori e do Bolsonaro e eu não peguei a campanha dos dois. Tanto que eu sentava... Mas a M4, o senhor trabalhava com a M4? Agora, deixa eu responder. Tanto que eu até chegava e conversava com todo mundo, com o pessoal que trabalhava comigo, o pessoal do bar, que eu parava no bar para comer, para beber, falava, Pô, mas caramba, né? A gente está fazendo campanha de todo mundo. Bolsonaro não rolou aqui para a gente. É o único que não fazia, né? A gente estava achando estranho que o cara não estava fazendo... Não, você me desculpa aqui, mas a gente estava achando estranho que ele não estava fazendo campanha. E o Doria também não estava fazendo campanha. Mas tinha gente do partido dele que estava fazendo campanha. Chegou a fazer disparos da campanha do Fernando Haddad? Sim, o Haddad sim. Do candidato a presidente do Haddad e do PT. A campanha do Haddad que ele estava se elegendo era o Bolsonaro e o Haddad na época. Isso. Quando eu fiz o comentário, de uma maneira lúdica, para que todos entendessem, que o Estado de São Paulo, vamos supor que fosse essa mesa, e a outra bancada fosse o Rio de Janeiro, a parte do Haddad, você conseguia mandar para todo o território nacional, mas você não podia mandar com aqueles números internacionais. Por quê? Porque era uma campanha de presidente. Então, você está mandando para o presidente... Eu vou mandar uma campanha para você, que você está na Paraíba, com o número da China. Não tinha condições. Então, o pessoal reclamava, vai mandar, mas você manda com o número nacional. Então, entra naquela parte que eu estava dando um exemplo. Então, era o único que você conseguia atingir todo o território nacional. Resalve alguns lugares que não atendiam. Então, o senhor confirma que fez esses disparos para beneficiar o presidente do PT para todo o território nacional, digamos assim. Sim, sim. E a campanha do senhor Henrique Meirelles, do MDB, que teria contratado uma dessas empresas para fazer esses disparos. O senhor lembra de ter pego esse trabalho, de ter disparado desse candidato? Vixe, demais. Henrique Meirelles, esse daí a gente não esquece, né? Esse a gente vai esquecer de que jeito? É comum que você vai esquecer meu nome, Hans River. Não tem como, cara. Esse cara, porque a campanha dele, a campanha dele foi uma campanha que teve momentos que todas as mesas estavam fazendo a campanha dele. Se parava de fazer campanha de outras pessoas e outros produtos para fazer a campanha do cara. Digamos que ele era um dos clientes mais fortes. E tinha coisa de horário, tinha essa coisa de horário, porque assim, dependendo da localidade ou dependendo da situação, até umas 10 horas, até umas 9 horas você manda tal campanha. Passar de tal horário você já não manda mais. Então, tipo, tinha essa situação. Obrigada. 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 Obrigada.